Mais uma, por favor. Mais uma? Amigo, me diz uma coisa. O que é essa jarra de dinheiro aqui? É só uma aposta que a gente tem. Aposta? O que é aposta que é aposta? Ah, você tem que matar essa garrafa toda aqui. É essa garrafa? É. É da mesma que eu tava bebendo? Uhum. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, ganhei. Paraçada. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. O quê? Não, mas é porque essa é a primeira etapa. É o bebê! É o bebê! Eu sei que você bebeu, mas é... Querido, olha só, presta atenção. Olha só, essa é a primeira parte da aposta. Minha parte? Pode dividir em três etapas. Lá fora, essa é a segunda parte. Lá fora tem um pitbull que tá com dente careado. Você tem que ir até lá fora, tirar o dente careado do pitbull e trazer e colocar aqui em cima dessa mesa. Ok. Isso. Aí, a terceira parte. Lá em cima tem uma velhinha com 90 anos que ela nunca teve orgasmo. Aí você tem que chegar lá e proporcionar esse orgasmo pra ela. E aí, quando você proporcionar, você volta, senta nesse balcão que o dinheiro é todo seu. Ok. Onde é que tá o pitbull? Aqui, segue aqui a direita. Aqui? Isso. Vai lá. Será que é o meu? Pronto. Agora, cadê a velhinha com o dente careado?